Jornal da Manhã. Agora no seu rádio, a alegria, a amizade, o sorriso, descontração, com os maiores sucessos. Estúdio Sertanejo, boa música e a conversa amiga, a apresentação Zangopé Simões. Estamos abrindo as portas do nosso Estúdio Sertanejo pela Rádio Estúdio Web, iniciativa do radialista Alexandre Pimentel. Agradecimento a Antônio Galdino, que faz a inclusão dos programas no YouTube e agradecimento a Maria Fernanda Zangopé, que faz a inserção dos programas no Spotify. Eu sou Zangopé Simões e o que chama a atenção nesses dias é o assunto abordando as irmãs Simone e Simária. Em nota oficial, a RSS Produções Artísticas, responsável pelo gerenciamento da carreira das irmãs, comunica que Simária Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de shows. Todos os compromissos serão cumpridos pela artista Simone Mendes. Quando o mel é bom, autores Helen Nery e Nivar Dupaz, cantam Simone e Simária. Quando o mel é bom, a velha sempre volta. Olha você me ligando e passando mensagens. Se não ligasse, eu iria ligar, mas esperei a tua reação. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. Aí o cara vê. Você fez de um jeito gostoso, teu cheiro ficou no meu corpinho, a boca, o teu gosto, o gosto do mel, o cheiro da rosa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Oh, 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 oh. Tuas mãos tocando o meu corpo inteiro. Teus dedos adentrando o meu cabelo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pensei que cê fosse embora. Pensei que cê fosse embora. Eu fiquei sem resposta. Mas quando o mel é bom, a velha sempre volta. Que que é isso, menino? Você veio do céu O nosso romance vai além de um quarto de Matheus Tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom, quando o mel Joga e sempre diz o que, o que, o que? A vida é o que te mostra Joga pra cima, palma da mão Hey, hey, let's go, let's go, let's go, let's go Oh, 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 oh Você! Oh, oh, oh Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração Você fez o jeito gostoso O cheiro ficou no meu corpo e minha boca O teu gosto, o gosto do mel O cheiro da roça Tuas mãos tocando meu corpo inteiro Meus dedos adentrando meu cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Joga pra cima Pensei que você fosse embora Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom, a velha sempre volta Quando o mel é bom, quando o mel é bom A velha sempre volta A velha sempre volta Simone e Simária Subiram no palco da vida em Uibaí, na Bahia Desde cedo mostraram vocação pela música Apesar das dificuldades da família Que mudava constantemente de cidade Pois o pai era garimpeiro de diamantes Aos 14 anos, Simária passou a integrar a banda do cantor Frank Aguiar Dois anos depois, Simone também passou a fazer back vocal com a irmã Em 2012, as irmãs passaram a focar na própria carreira E se tornaram a dupla brasileira Com o maior número de seguidores nas redes sociais Esta música está no terceiro DVD das irmãs Meu violão e o nosso cachorro Autores Simária e Nivar do Paz Cantam Simone e Simária Pode ficar O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja o final Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Eu vi o violão e o nosso cachorro As duas vão pra cima Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja o amor Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos E o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Eu vi o violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Joga pra cima e bora Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Vale lembrar que em 2017 As coleguinhas, como são chamadas Simone e Simária Conquistaram o primeiro lugar no ranking da Connect Mix Em gravação feita com Anitta A música é louca Autores Caique Ventura, Rafael Silva, Simária e Simone Cantam Simone, Simária e Anitta Cadê você? Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você, ele não te mereceu Insiste em ficar ensinado a esse mundo Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramar Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As naras vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite patroa As naras vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Cadê você? Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu E nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você Ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança Em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre num presente Por causa do seu passado Do que adianta chorar Pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele Esquece ele Fica louca Louca, louca Agora chora no cor da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no cor da patroa Louca, louca Aqui também vale lembrar que não é a primeira vez que Simária fica afastada dos palcos por problemas de saúde Em 2018, ficou quatro meses em tratamento Mas não havia qualquer indício de desentendimento entre as irmãs Porém, o cristal começou a trincar quando informou que iria limitar a rotina a três trabalhos por semana É sempre assim, não é? Quando envolve dinheiro, a situação balança Em 2018, também a dupla navegava no mar do sucesso E gravou música em dueto com a cantora italiana Laura Pausilli Música, novo O autor é o Daniel Vulete Cantam Simone, Simária e Laura Pausilli Só bastou seu olhar magnético Sem respiro nenhum você me deixou Quando o ritmo da música começou No teu corpo, meu corpo se abandonou Você e eu, coitados Já me esqueço de todo o meu pudor Você e eu, apaixonados Nada mais resiste ao meu redor Você e eu, apaixonado? Você e eu, apaixonado para mim Como foi possível antes de ti Eu sobrevivi Você e eu, apaixonado para mim E eu, apaixonado para mim E eu, apaixonado para mim É um fim em novo É um fim em novo É um fim em novo Me desperto de novo vejo a você Depois rimos e somos tão cumplicenses Somos cumplicenses O que sinto já cresce dentro de mim, eu já sinto em mim É uma nova vertigem que não tem fim Você e eu conectados, já me esqueço de todo o meu pudor Você e eu apaixonados, nada mais existe ao meu redor Eres um rechizo para mim, como foi possível antes de ti, eu sobrevivi Eres um rechizo e já o sei, o que espero está por suceder, em teu jogo eu me perder É um feeling novo É um feeling novo É um feeling, é um feeling novo É um feeling, é um feeling novo Eres um rechizo para mim, como foi possível antes de ti, eu sobrevivi Eres um rechizo e já o sei, o que espero está por suceder, em teu jogo eu me perder No teu corpo, o meu corpo se abandonou Se abandonou Se abandonou Se abandonou Você e eu conectados Você e eu apaixonados As fãs de Simone e Simaria passaram a especular nas redes sociais Quando vazou áudio com discussão das irmãs durante gravação do programa do Ratinho A gravação foi em maio E Simaria afirmou que fizeram as fãs e tudo foi apenas um desentendimento entre irmãs Entretanto, durante show dos festejos de São João, na cidade de Caruaru Simaria se atrasou mais de uma hora E a apresentação foi iniciada apenas com Simone Agora as duas prometem que a parceria profissional permanecerá Mas, essa música se chama Cabo Cabo O autor é Paulinho Paixão, cantam Simone e Simaria O autor é Paulinho Paixão, cantam Simone e Simaria E a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Eu quero nunca mais Nós dois Quero só cama e depois Sentimento zero A picha cair Eu posso ver Sobre do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Cabo 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 Ouvir ou dançou Você vacilou Eu tô falando grego não vou Cabo 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 Ouvir ou dançou Você vacilou Você vacilou Vai colher Vai colher Vai colher tudo que plantou Não coloque palavras na minha boca Coloque cerveja aí Subiu Barracosta Somente do meu lado Cabou, cabou, cabou O biô dançou O sol vacilou Vai colher tudo o que plantou Joga pra cima, o clima Lutamos, coleguinhas Porque aqui, ó, a vida é assim Aqui a gente faz E aqui a gente, ó, vai, vai Só porque você gosta Zancopé Simões está apresentando Estúdio Sertanejo Desentendimento entre irmãs é comum Em 1981 surgiu a dupla sertaneja As Marcianas Celina e Ivone Filhas de João Mineiro João Mineiro da dupla com o Marciano Celina conta que o álbum lançado em 1986 Foi o primeiro de uma dupla sertaneja feminina A receber disco de ouro e disco de platina O primeiro sucesso das irmãs foi Vou te amarrar na minha cama Autores Edil Wilson e Solange de César Cantam as Marcianas Um gatinho banhoso Um beijo gostoso Me afasta e me arranhar Mas as nossas desavenças não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume, eu acabo morrendo de tanto ciúme Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume, eu acabo morrendo de tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Só junto de você a minha vida faz sentido Meu gatinho banhoso Um beijo gostoso Me afasta e me arranhar Mas as nossas desavenças não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume, eu acabo morrendo de tanto ciúme Esse amor escondido, minutos contados Amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume, eu acabo morrendo de tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Outro sucesso alcançado no início da carreira pelas marcianas Foi a música Por que Brigamos? O autor é o Neil Diamond É uma versão do Rocine Pinto Cantam Celina e Ivone As Marcianas Tanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais viver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver É assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu me amo tanto Já não consigo esquecer as polícias Que você diz nessas horas Já tem, tem Mas não posso Tenho a impressão Que do amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh meu amado Oh meu amado Por que brigando Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz A minha paz Não posso mais viver Assim sempre chorando Em 1990 Ivone decidiu pela carreira solo Separou-se da irmã Começou aí uma segunda formação Com a cantora Jeise Bell Elas lançaram um novo disco Que vendeu 300 mil cópias No ano seguinte Receberam os prêmios Troféu Imprensa e Canário de Ouro É a melhor dupla sertaneja Premiação por isso A formação atual é Celina e Adriana Bastos Mas Esta é a segunda formação Que a gente traz aqui Música Cara Autores Alexandre e Roque Cantam As Marcianas Cara Você não foi legal Você nem imagina Como eu fiquei afinal Cara Me entreguei de paixão Você pisou no meu peito Você me deixou na mão Só de lembrar Porque fui te amar Eu choro O seu amor Foi uma onda que passou Meu barco Me pedisse seus passos Sem seus abraços Solidão Solidão me pegou Não me venha com promessas E não faça planos De amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara Você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Foi dor de cabeça Foi a dor de amar Olha aqui pro ver Cara Você não foi legal Você nem imagina Como eu fiquei afinal Cara Me entreguei de paixão Você pisou no meu peito Você me deixou na mão Só de lembrar Por que fui te amar Eu choro O seu amor Foi uma onda que passou Meu barco Me pedisse seus passos Sem seus abraços Solidão me pegou Não me venha com promessas E não faça planos E amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara Você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Foi dor de cabeça Foi a voz amada Que tu vem Não me venha com promessas E não faça planos E amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara Você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Foi dor de cabeça Foi a voz amada Que tu vem Não me venha com promessas E não faça planos E amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara Você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Depois que Ivone se afastou Foram quatro formações Geisibel Silvana Miranda Sônia Presta E Adriana Bastos Que está presente Desde o ano 2000 Ivone segue carreira solo E se apresenta Com o nome próprio De Ivone Sant'Angelo Procura sempre interpretar Sucessos Que aconteceram Na carreira do pai João Mineiro E o parceiro Marciano Seu amor ainda é tudo O autor é o Moacir Franco Canta Ivone Sant'Angelo Muito prazer em rever Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E percão no seu nome Mesmo meus dedos Meus dedos me caem O disco sem telefone É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro e não mude O sentimento não para Doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Naquele momento Naquele momento Até hoje Esperei você Naquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que eu tô Desculpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Sei não devia dizer De se perdoar Nem que eu queria encontrá-la E sorrir uma boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos E nos preparamos Pra muito E choramos por menos É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento não para Doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Naquele momento Até hoje Esperei você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu É meu É meu É meu É sucesso Com Zancopé 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 Sandra e Valéria São as mineirinhas Sandra de Oliveira Valéria Barros São primas Iniciaram a parceria em mil novecentos e oitenta Permaneceram juntas até mil novecentos e noventa São lembradas pelo sucesso que fizeram com cartas na mesa O autor é o Moacir Franco Cantam as mineirinhas Não dá mais certo Sinto por perto Hora de terminar Pensei em tudo Mudo ou não mudo Hora de terminar Nem acredito Que eu tenha dito O que vim pra falar Mas já é hora De ir embora Hora de terminar Cartas na mesa Verdade Franqueza Pago dobrado E perco Calada A vida é sua Changa na rua Graça com quem vier A dor é minha E ela eu não tinha Eu vou sabendo E te perdendo Perco bem mais que sou Guerra perdida Alma vencida É da quem mais te amou É da quem mais te amou É da quem mais te amou De tudo um pouco De tudo um pouco De coisas loucas Só ibas te me ensinar Aprendi tudo Mais eu não mudo Sei que já vou chorar Cartas na mesa Verdade, franqueza Pago dobrado E perco calada Cartas na mesa Verdade, franqueza Pago dobrado E perco calada Em 2006, as mineirinhas mudaram a formação. Interessante a mudança de cantores. O nome permaneceu porque a dupla inicial era Sandra e Valéria e a outra formação, Sandra e Andréia. Aqui, tia e sobrinha. Mas fica mais confuso ainda. Valéria Barros está em carreira solo. E Sandra Oliveira voltou a cantar em nova dupla. Agora é Sandra e Sandra. Sandra Oliveira e Sandra Novaes. Mas não vamos tentar entender, né? Vamos com a tia e a sobrinha Sandra e Andréia identificadas pelo sucesso Eu Quero Amar de Novo. Versão do Wilson Vitorino. Cantam As Mineirinhas. Agora eu sei o que o amor faz Alguém pequeno ficar grande Porque o seu amor me traz Felicidade a todo instante Só você é capaz De expulsar meus pesadelos Não quero mais Não quero mais olhar pra trás Vou me render aos teus apelos Nunca mais Desilusões e dor Vai sangrar meu coração por amor Eu não posso mais Eu não posso mais Deixar a chance escapar E sofrer nunca mais Eu quero amar de novo Um amor pra sempre Me faz amar de novo Te quero pra sempre Só você é capaz De expulsar meus pesadelos Não quero mais Não quero mais Não quero mais olhar pra trás Vou me render aos teus apelos Nunca mais Desilusões e dor Vai sangrar meu coração por amor Eu não posso mais Deixar a chance escapar E sofrer nunca mais Eu quero amar de novo Um amor pra sempre Me faz amar de novo Me faz amar de novo Te quero pra sempre Eu quero amar de novo Eu quero amar Um amor pra sempre Me faz amar de novo Me faz amar de novo Esta edição do Estúdio Sertanejo surgiu da informação que as irmãs Simone e Simária estão encerrando a parceria Pode ser real e pode ser uma briga de família Mas quando a gente começa a pesquisar surgem outras situações semelhantes Bruna Braga e Keila Vilaça de Belo Horizonte Foram apresentados por um percussionista amigo que as incentivou e decidiram cantar juntas A dupla participou do programa Raul Gil no quadro Mulheres que Brilham em 2012 Ganharam a competição e conseguiram lançar um CD com 14 paixas Destaque para Vem Me Completar Autores Joelson de Castro e Paulo Jaécio Cantam Bruna e Keila com a participação do Eduardo Costa Estou sangrando desde que você partiu Tudo que um dia eu sonhei você levou Achei que a nossa história nunca mais ia ter fim Me diz quem me arrancou de dentro de você Estou sangrando desde que você partiu Tudo que um dia eu sonhei você levou Achei que a nossa história nunca mais ia ter fim Me diz quem me arrancou de dentro de você Eu não posso aceitar, meu amor era tão forte Tão intenso mais que uma paixão Fala pra mim que me arrancou no seu coração Eu não posso aceitar, meu amor era tão forte Tão intenso mais que uma paixão Fala pra mim que me arrancou no seu coração Só por hoje vem ficar comigo, sermos mais que bons amigos Seja noite eu no ar, seja o arco-íris que eu serei as cores Eu já vi só suas flores, hoje eu quero te amar Só por hoje vem ficar comigo, sermos mais que bons amigos Seja noite eu no ar, seja o arco-íris que eu serei as cores Seja noite eu no ar, seja o arco-íris que eu serei as cores Hoje eu quero te amar, vem me completar Estou sangrando desde que você partiu, tudo que um dia eu sonhei você levou Achei que a nossa história nunca mais ia ter fim, me diz que me arrancou de dentro de você Eu não posso aceitar, não consigo entender, mas sua dor era tão forte Não intenso mais que uma paixão, fala pra mim quem me arrancou o seu coração Só por hoje vem ficar comigo, sermos mais que bons amigos Seja noite eu no ar, seja o arco-íris que eu serei as cores Eu já vi só suas flores, hoje eu quero te amar Só por hoje vem ficar comigo, sermos mais que bons amigos Seja noite eu no ar, seja o arco-íris que eu serei as cores Eu já vi só suas flores, hoje eu quero te amar Vem me completar Só por hoje vem ficar comigo, sermos mais que bons amigos Seja noite eu no ar, seja o ar, seja o arco-íris que eu serei as cores Eu já vi só suas flores, hoje eu quero te amar Vem me completar 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 Ah, quero te amar Bruna e Keila, a parceria do NoPouco Com apenas dois anos de trabalho, cerca de 200 mil seguidores no Facebook Cerca de um milhão de visualizações de vídeo no canal do YouTube A dupla anunciou a separação Em 2013 foram indicadas ao Grammy Latino pela melhor canção brasileira Keila fez opção pela carreira solo E Bruna optou por nova dupla Cíntia é o nome da nova parceira Cíntia e Bruna Pra mim já deu Autora é a Keila Vilaça, cantam Bruna e Keila Pra mim já deu Me cansei de ser bacana com você Todo dia me engana pra sair pra bebedeira Tô de saco cheio para te amolar Se ainda se lembra foi você quem me pediu pra namorar Hoje mesmo eu vou cuidar de mim Deixar de ser boa fingir que não vi Suas derrafadas Olhares pro lado dela Parece que nunca tá satisfeito Homem quando dá pra ser assim não tem mais jeito Mas eu tô ligada Não vou marcar, vou verá Se liga no que eu vou falar Eu não quero te ver chorar depois Não diga que eu não avisei Fica tranquilo Vai cuidar do seu harém Pois quem quer tudo, nada tem Ficar sem ninguém Pra mim já deu Me cansei de ser bacana com você Todo dia me engana pra sair pra bebedeira Tô de saco cheio para te amolar Se ainda se lembra foi você quem me pediu pra namorar Me cansei de ser bacana com você Todo dia me engana pra sair pra bebedeira Tô de saco cheio para te amolar Se ainda se lembra foi você quem me pediu pra namorar Hoje resolvi cuidar de mim Deixa de ser boba, fingir que não vi Suas derrapadas Olhares pro lado dela Parece que nunca tá satisfeito Homem quando dá pra ser assim não tem mais jeito Mas eu tô ligada Não vou marcar, vou verá Se liga no que eu vou falar Eu não quero te ver chorar depois Não diga que eu não avisei Fica tranquilo Vai cuidar do seu harém Pois quem quer tudo, nada tem Fica sem ninguém Pra mim já deu Me cansei de ser bacana com você Todo dia me engana pra sair pra bebedeira Tô de saco cheio para te amolar Se ainda se lembra foi você quem me pediu pra namorar Me cansei de ser bacana com você Todo dia me engana pra sair pra bebedeira Tô de saco cheio para te amolar Se ainda se lembra foi você quem me pediu pra namorar Lançadas profissionalmente no Mato Grosso do Sul As irmãs Patrícia e Adriane cantam juntas desde a adolescência Em 2010 foram finalistas no quadro Garagem do Faustão Sem suporte de empresários e com pequenos investimentos Conseguiram gravar discos com músicas autorais Destaque para Aprendi a Esperar Cantam Patrícia e Adriana Eu não vou chorar mais não Aprendi a esperar Vou dizer pro coração Que o que tiver de ser será Com o tempo a quem vai dizer Se você volta pra mim Se vale a pena lutar por você Vou dizer que é o fim Aprendi a esperar O tempo que for Enquanto esse amor existir No meu peito Aprendi a esperar Você me ligar Dizendo que vai voltar Dizendo que vai voltar em me amar E o seu jeito Sempre não vou ser feito Só o tempo é quem vai dizer Se você volta pra mim Se você volta pra mim Se vale a pena lutar por você Vou dizer que é o fim Aprendi a esperar O tempo que for Enquanto esse amor existir No meu peito Aprendi a esperar Aprendi a esperar Você me ligar Dizendo que vai voltar E me amar Que o seu jeito Que o seu jeito Vem o amor Perfeito Aprendi a esperar Aprendi a esperar Você me ligar Você me ligar Dizendo que vai voltar E me amar Do seu jeito Patrícia e Adriana Agora vai ser do meu jeito Se quiser Vai ser do meu jeito Agora vai ser do meu jeito Se quiser Vai ser do meu jeito Cansei 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 de fazer tudo O que você pedia Cansei de fazer Só o que você queria Cansei Eu já não sou mais tão bovinha Vivia implicando com as minhas roupas Até com o batom da minha boca Cansei Eu tava ficando louca Você pediu pra mim O que você não fez Eu fiz papel de boba pela última vez De hoje em diante Nem satisfação Eu vou dar pra você Agora vai ser do meu jeito Se quiser Vai ser do meu jeito Agora vai ser do meu jeito Se quiser Vai ser do meu jeito Cansei de fazer tudo o que você pedia Cansei de fazer só o que você queria Cansei Eu já não sou mais tão bovinha Cansei Vivia Vivia implicando com as minhas roupas Até com o batom da minha boca Cansei Eu tava ficando louca Você pediu pra mim o que você não fez Eu fiz papel de boba pela última vez De hoje em diante Nem satisfação Eu vou dar pra você Agora vai ser do meu jeito Agora vai ser do meu jeito Se quiser Vai ser do meu jeito Vou sair Vou sair Se quiser Vai ser do meu jeito Agora vai ser do meu jeito Agora vai ser do meu jeito Se quiser Vai ser do meu jeito Mais uma dupla de irmãs com destaque na música sertaneja Gabriela e Rafaela, ou Gabi e Rafaela São de Lupiomópolis, no Paraná Começaram cedo, pois o avô e o pai tinham uma banda A mãe cantava no coral da cidade e todos adoravam música sertaneja Perdendo o Sono, autores de Guedes, Júnior Melo e Lucas Inge Cantam Gabi e Rafaela Até tento ser indiferente, até tento fugir da rotina Mas pro fim de semana o programa ainda é te apagar da minha vida Se eu sopro no ouvido, arrepia a alma Bagunça sempre que passa E arrumar a bagunça sozinha Demorar e o tempo maltratar E o fim da reforma cê paga Com um oi cê tá sumida Tá de boa hoje em casa Eu vou ressonar com riso E que tô sem fazer nada Vou me arrepender disso Mesmo sabendo te chamo Você mata o seu desejo Eu mais um mês perdendo o sono Eu mais um mês perdendo o sono Se eu sopro no ouvido, arrepia a alma Bagunça sempre que passa E arrumar a bagunça sozinha E arrumar a bagunça sozinha Demorar e o tempo maltratar E o fim da reforma cê paga Com um oi cê tá sumida Tá de boa hoje em casa Eu vou ressonar com riso E que tô sem fazer nada Vou me arrepender disso Mesmo sabendo te chamo Você mata o seu desejo Com um oi cê tá sumida Tá de boa hoje em casa Eu vou ressonar com riso E que tô sem fazer nada Vou me arrepender disso Mesmo sabendo te chamo Você mata o seu desejo Eu mais um mês perdendo o sono Eu mais um mês perdendo o sono O trabalho das irmãs é sempre reconhecido Mas há um problema Quando eu acesso a internet Aparece Gabriela e Rafaela Mas na sequência as irmãs Aparecem como Gabi e Rafaela Não importa, o trabalho é bom Dona da Aliança Seis pessoas assinam a autoria da música Fernando Fernando Gabriel Coelho Gabriela Soares Lucas de Macedo Marcos Leite Alves E Rafaela Alves Cantam Gabi e Rafaela Ah, olha o que eu percebi Que marca é essa no seu dedo aí Sinal de quem amou demais Ou quem já fez alguém sofrer Ah, mas quem não tem história, né? Eu quis deixar essa passar E me envolvi, me apeguei demais Até que a dona da aviança apareceu Ele me enganou Ele me enganou Me usou por mais de vez Achei que era titular Fui reserva dessa vez Ele me enganou Esse casal era de três A dona da aliança Nunca foi a ex Olha o que eu percebi Que marca é essa no seu dedo aí Sinal de quem amou demais Ou quem já fez alguém sofrer Ah, mas quem não tem história, né? Eu quis deixar essa passar E me envolvi, me apeguei demais Até que a dona da aviança apareceu Ele me enganou Me usou por mais de vez Achei que era titular Fui reserva dessa vez Ele me enganou Esse casal era de três A dona da aliança Nunca foi a ex Ele me enganou Ele me enganou Me usou por mais de vez Achei que era titular Fui reserva dessa vez Ele me enganou Esse casal era de três A dona da aliança Nunca foi a ex Nunca foi a ex Nunca foi a ex Com Zancopé Simões Maiara e Maraíza É uma dupla formada pelas gêmeas Maiara Carla Henrique Pereira E Carla Maraíza Henrique Pereira Subiram no palco da vida Em 31 de dezembro de 1987 Em São José dos Quatro Marcos Mato Grosso do Sul Como pai o seu Marco César Era bancário Viveram em diferentes cidades Começaram a cantar Aos cinco anos de idade Em 2004 Lançaram o álbum Gêmenis Totalmente livre Destaque do repertório De Maiara e Maraíza É a música 10% Autores Danila Dávila e Gabriel Agra Cantam Maiara e Maraíza Estou estourada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse gachão não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já viu o meu desespero Me adorou na televisão Sabe que eu sou viciado E pergunto pra ouvir do vagão Vai! Pode ser a dor Ficarei a dor E eu já tô lembrando Da gente fazendo amor Celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor se enganou Seria o que? 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 Garçom, toco o DVD Que essa nota me faz sofrer Floreçamos, floreçamos, floreçamos Rindo demais Desse jeito você me responde Cada noite vai na dor Que o seu nome E o que? Garçom, toco o DVD Desse jeito você me desmonta E aí você não arrebenta E o coração não quebra E os 10% não quebra A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando Da gente fazendo amor Celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor Eu quero ouvir campo grande Lá em cima vai Solta mais campo grande Vem, vem Garçom, toco o DVD Que essa nota me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Desse jeito você me desmonta Cada noite vai na conta É Garçom Garçom, troco o DVD Que foi em campo grande Que foi em campo grande No segundo DVD da manhã E Maraís A gente Cada noite vai na conta Que os 10% não quebra Que os 10% não quebra Carcão, troco o DVD Paraíso, a joelha Que vejo o chão De campo grande E agradece a Deus Por eles estarem aqui hoje E a legenda também E o coração não quebra Que os 10% não quebra As irmãs Mayara e Maraísa São anunciadas pelo slogan As Patroas Gravaram o álbum ao vivo em Goiânia Que alcançou o topo das paradas brasileiras Destaque para Se Olha no Espelho O autor é o Vatson Araújo Cantam Mayara e Maraísa Aqui com a participação Do Cristiano Araújo Ela não sabe se produzir Não sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que vestir Tá doida pra pôr o seu moletom Pra ficar no quarto Deitada na cama Se escondendo do mundo E de quem te ama E fez a internet Sua melhor amiga Fugindo da realidade da vida Ela não tem noção Do quanto era linda E que quando sorri Mais bonita ainda Só que ela não sabe Que pra te ver feliz Eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Coloca um vestido E um batom vermelho E experimenta Se olha no espelho Pra gente sair Escolhe alguma roupa Você fica lindo Usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você O sábado à noite Assistindo TV Um filme ruim Um filme barato O que importa O que importa é ficar Do seu lado Do seu lado Ela não tem noção Do quanto ela é linda Ele, né? E que quando sorri Mais bonito ainda Só que ela Não sabe Que pra te ver feliz Eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Coloca um vestido E um batom vermelho E experimenta Se olha no espelho Pra gente sair Coloca alguma roupa Você fica lindo Usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Num sábado à noite Assistindo TV Um filme ruim Com um vinho barato O que importa É ficar do seu lado Coloca um vestido E um barco vermelho Experimenta Se olha no espelho Pra gente sair Escolhe alguma roupa Você fica lindo Você fica lindo Usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você No sábado à noite Assistindo TV Um filme ruim E um vinho barato O que importa É ficar do seu lado Do seu lado Atualmente Atualmente as gêmeas vivem em Goiânia Se apresentam Se apresentam como Defensoras do Feminejo Subiram no palco Pela primeira vez Com cinco anos de idade E alcançaram o sucesso A partir de 2013 Com a música No dia do seu casamento Autores Juliano Soares Maraís e Marília Mendonça Cantam Mayara e Maraísa Passei a noite Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Pedir um café Que vem amargo, quente Me tire do pesadelo Eu desacreditei Me visquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que esses flor dos convidados Essas flores, esses vados Essa sua mentira Danicia esse teatro Olha pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Perdi um café Que vem amargo, quente Me tire do pesadelo Eu desacreditei Me belisquei O dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja Eu vou entrar correndo Que esses flor dos convidados Essas flores, esses vados Essa sua mentira Danicia esse teatro Olha pro seu dedo agora Olha pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama E ei 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 É a minha, cando É o seu dedo agora Olha pro seu dedo agora, e joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Você está ouvindo Estúdio Sertanejo com Zancopé Simões Eu iniciei esta edição do Estúdio Sertanejo fazendo referência às irmãs Simone e Simária Dupla que vive momentos de indecisão sobre a carreira Estão afastadas alegando problemas de saúde da Simária Não tenho conhecimento do que acontece Não tenho contato com as cantoras, mas o assunto me remete às irmãs Galvão Ou apenas as Galvão Meire e Marilene iniciaram atividades artísticas em 1947 Tornando-se assim a dupla sertaneja com mais tempo de atividade no país A dupla nasceu artisticamente no programa da Rádio Clube Marconi de Paraguaçu Paulista Apresentado pelo radialista Sidney Caldini Acho até que cantar um beijinho doce O autorão e o pai cantam as Galvão Que beijinho doce que ele tem Depois que beijei ele e nunca mais amei ninguém Que beijinho doce que ele tem Depois que beijei ele e nunca mais amei ninguém Se me abraça apertado, suspira adorado Que amor sem fim Coração Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto dele sem dar um beijinho Coração reclama Coração quem manda Quando a gente ama Quando a gente ama Se estou junto dele sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce foi ele quem trouxe De longe pra mim Se me abraça apertado, suspira adorado Que amor sem fim Que beijinho doce que ele tem Depois que beijinho Depois que beijinho Depois que beijinho ele e nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado, suspira adorado Que amor sem fim Irmãs Galvão Em 1997 comemoraram 50 anos de carreira com show no Parque da Água Branca em São Paulo Com 6 mil pessoas E homenagens de Sula Miranda, César e Paulinho E principalmente Homenagem feita pelo Tinoco da Dupla Coração do Brasil Colcha de Retalhos O autor é o Raul Torres Cantam Meire e Marilene As Galvão Aquela colcha de retalhos que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela colcha de retalho está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo Tu has de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que hoje não te lembras dos dias amargos Que junto de mim fizeste um lindo trabalho Se nesta tua vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a colcha de retalhos Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo Tu has de lembrar da colcha e também de mim Tu has de lembrar da colcha e também de mim Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo Tu has de lembrar da colcha e também de mim Tu has de lembrar da colcha e também de mim Mas eu quero destacar Troféu União dos Artistas Sertanejos por 3 anos consecutivos 64, 65 e 66 Prêmio Cultura de Música Ari Barroso em 89 Prêmio Sharp como melhor dupla sertaneja em 1993 Grêmio Latino como melhor álbum de música regional em 2002 Prêmio da Música Brasileira como melhor dupla regional em 2018 A relação é muito grande e significativa Em junho de 2021 Meire anunciou o fim da dupla por motivos de saúde da Marilene Em tratamento contra o mal de Alzheimer Romaria, o autor é o Renato Teixeira Cantam As Galvão, Meire e Marilene Com a participação do Marciano É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De jiveira Pugiló Desta vida Cumprida A só Sou Caipira Pira Pira Bora Nossa Senhora Dia Aparecida O meu pai foi peão Minha mãe Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei E joguei E vesti E desisti Se a sorte Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou Caipira Pira Pira Bora Nossa Senhora Dia Aparecida Que ilumina Que ilumina Minha escura E fundo Trem Da minha vida Sou Caipira Pira Bora Nossa Senhora Dia Aparecida Que ilumina Minha escura E fundo Trem Da minha vida Me disseram Me disseram Porém Que eu viesse aqui Pra pedir Que romaria em prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Me olhar Me olhar Me olhar Me olhar Aí Sou Caipira Pira Bora Nossa Senhora Dia Aparecida Que ilumina Minha escura E fundo Trem Da minha vida Sou Caipira Pira Bora Nossa Senhora Dia Aparecida Que ilumina Minha escura E fundo Trem Da minha Vida 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 Sertaneja Sem você Vida Sem você Quando vem o canto da cigarra A saudade Desamarra Meu destino é sofrer Viver dia e noite Sem 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 Os beijos Vida Meu amor Meu amor Por caridade Não me deixe Na saudade Não me faça padecer Por que você Por que você foi embora Se até minha viola Sente falta de você Sem você Vivo do calor dos teus abraços Meu amor Meu amor O que é que eu faço Nesta vida Sem você Quando vem o canto da cigarra A saudade Desamarra Meu destino é sofrer Viver Dia e noite Sem Os beijos teus Sinceramente Não vai dar pra suportar É como se de repente Me faltasse o próprio ar Sei Que o ciúme Em mim Fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito Não aguenta solidão Meu amor Por caridade Não me deixe Na saudade Não me faça Padecer Por que você foi embora Se até minha viola Sente falta de você Sancopé Sancopé Com você O seu amigão do rádio Sancopé Com você O seu amigão do rádio Estrejo pela rádio Estúdio Web Iniciativa do radialista Alexandre Pimentel Agradecimento ao Antônio Galdino Que faz a inclusão dos programas No YouTube E agradecimento a Maria Fernanda Sancopé Que faz a inserção dos programas No Spotify Eu sou o Sancopé Simões E que a gente se reencontre breve Breve, 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 breve Você ouviu Estúdio Sertanejo A apresentação Sancopé Simões Sancopé Simões Sancopé Simões Sancopé Simões Sancopé Simões E que a gente se reencontre breve Inscopé Simões